Gente, estamos indo aonde? Fazer botox Ó Ó, ó onde vai fazer o gel Qual o gel? É Boquinha e cara toda, né? Cara, brincadeira Suas expressões Olá, Lorena Linha Quer acompanhar minha mami E tão indo, galera O canto tá grande Eita Eita, são caras pra falar O canto tá grande Acompanha aí Eu já te assistia de dentista, né? Já, tô acostumada Vamos começar a te ajudar Eu já fiz boca Queixo, nariz Fez tudo Já fiz aquele Aqui vocês nunca tinham Não Nessa clínica? Já tinha escutado falar? Não Como é que eu falei? Morita ou não? Quem? O Alexandre Morita? Não Eu conheço Pelo Instagram, né? Jake É Ah, tá Eu atendo Jake É o cabelo loiro? É Ele faz dente Dente? Não, ele faz dente mesmo É que eu sou dentista Então ela diz Eu não faço dente Ah, sim Ele vem com a declaramento É Limpeza Eu vou começar Com o que você fala Tá, Marinho? Uma picadinha Tudo bem? Uhum Tranquilo? Uhum Olha quem tá aqui junto Oi Viemos acompanhá-la Nos preenchimentos, né? É, porque a Marisa nunca conseguia gostar de preenchimentos Tanto? Você também Não, eu tava indo pra minha aula Confessa Gabi, vamos conversar só ela Bocuda, gente Bocudíssima Vamos ver como vai ficar a menina, né? Ela tá Bocudando Ela tá um pouquinho meio Showchudinha, né? É, apontanhadinha Vai ficar linda Ela é Olha como é aqui, gente Bonita Bem legal E eu e Gabi Tão te contar com o pessoal, tá? Pode contar Olha, gente Olha isso Gente, veio aqui, ó Academia É crossfit, crossfit, é Ó, gente Como a mamma está Mas é bem legal aqui, né? Ai, eu amo esses espelhos Deixa eu ir ali vê-la Ela vem, né? Uhum Deixa eu ir lá Olha, tá com medo Isso Tem toda a razão Escolhida Que ruim Vou fazer as fotos, eu sou Boa Boa Dá um sorrisão Para o ladinho Perfeito Como que tá, Cecília? Tá começando a pegar? Tá Deixa eu te perguntar Você acha que eu tenho que fazer limpo papada? Sempre tá certinho Faz assim de lado mesmo Dói? Um pouquinho? Perfeito Dói? Tem um pouquinho de gordura Mas é pouco, tá? Você fazer limpo e lisiva Uma, duas sessões Acho que seria o suficiente A outra não pode, né? Não, imagina Não, não entende Não, não entende Não, não entende Olha aqui pra mim Você vai virar de amor? Eu só não matar o traçado Retoque em 14 dias Quando necessário, tá? Uhum Eu vou colocar pra aqui a mensa Se você achar que é aqui hoje mais Você volta e eu abaixo um pouquinho, tá? Tá Toda marcadinha Eu vou pegar o botox Que é o tempo de pegar a anestesia melhor Então, tá? Tá Deixa eu só ver Quando você vai precisar Tá nervosa? Anestesia só esse lado Ó, ó, ó Dá pra ver? Nossa, olha a branqueira aqui Caraca, você vai ver Você vai achar muito engraçado Que medo, gente Vocês estão vendo aqui, ó Isso aqui, ó O que, bicha? Gente, hoje eu estou com a doutora Dai E eu vou fazer botox na testa, né? Que a idade anda chegando E a boca eu já tô anestesiada aqui Dá pra ver Dá um up, né? Dá um up Esquece, a doutora tá estourada Tá estourada Só quer os bagulho de De puxer De colocar De aumentar os olhos Aumentar a boca De fazer aqui, ó Ó Gente, meu sapo é muito lindo, né? Olha O sapo tá feio Ó, hein? Ó, gente E hoje Minhas estinhas estão saindo já É verdade, ó Eu tô tomando um remedinho Hum Remedinho bom Agora pegou, hein? Pegou? Dá pra ver, hein? Tá falando? Aham Tô estranha Gente, é muito engraçado Eu fazia muito, né? Que a Lorena A gente ia comer, almoçar Babava tudo Ó, a babona ali É, um pouco de massa Lembra, gente? Quando eu fazia Ia comer Babava tudo Ó, os dentão já feito Tem um HB20 nessa boca aqui, hein? Que isso? É, um carro, né? Um HB20 Bonito é o seu sorriso, moça É, nasceu Nasceu, é? Nasceu nada Ó, gente Os veneninhos aqui O que? Eu tô filmando Passa a maquiagem em cima, tá? A mãe na vida normal Tudo bem? Um HB20 Não sabe? Não acontece? Já é um beijo que eu fiz Na verdade, nem a picadinha, é o produto que é chatinho. Pode não ficar. Hoje não tem vitrine não, viu? Que vai ficar deformada. Não pode ficar na boca hoje, hein? Esquece. Nem passar batonzinho. Hoje pode inchar, tá? Pode ficar roxinho também. Já sabe, né? Sim, só os pezinhos aqui, um pouquinho. Branquela desse jeito. É muito bem. Você quer esse branco aqui? Tadinha. Olha as veias. Mas ela fica bonita. Como é que ele é ditado, é um dia que está na testa muito graça. É verdade. Já sei, deu o pedido. Está acabando aqui, juro que ficou muito louco. Gente, essa pessoa tem 22 anos. Imagina quando tiver 40. Nossa, que ventinho. Tá certíssima. Tá certíssima. Ela bem fala. Passou a última. É que a Larissa sempre usou muita maquiagem, né? Aí sempre deu... Eu... 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 Eu acredito é que eu nunca tive. Não vai ser... Esses dias... Isso aqui é hormonal? É bastante. É, de dormir com maquiagem. Ela... Eu... É... Eu... 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 É... Péssimo, né? É péssimo. Não mas agora... Você cuidar do bolso? O que você faz? Olha... Eu... Eu estou fazendo um... Todo dia. limpeza, 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 um atentor solar, todos os dias, gente, eu estou muito feliz, olha o sol ali, então, eu não usava, tipo, ia para a praia, nem aí, agora eu estou cuidando, como que está a anestesia, está pegando, você acha que dá para começar? Uhum. Qualquer coisa você me fala. Ah. Gente, é muito rapidinho, né? Botox é muito rápido. Caramba. Botox é só umas picadinhas, uns pontos certinhos dos músculos, anestesia que demora um pouco, mas sabe, é bocas também é bem rapidinho, dá para ver já o resultado imediato. Muito legal. Agora, botox demora 14 dias por efeito. Caramba. Não imediato, é até 14. Aí, estando ok, ou lá, coloca um pouquinho aqui, aí volta e faz o retoque. Que legal. A primeira vez que eu fiz, aí eu cheguei em casa, né, fui ver. Ué, o que é isso? Tem nada aqui não? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, me pioco, eu explico, hein? Doutora, esse botox não fez efeito, papai. Lógico não. Acabou de fazer. Acabou de fazer. Acabou de fazer. É. Fica bem netinho assim, hein? Abre um pouquinho. Tá vendo? Agora foi. Ó. Ai, mas eu vou vir fazer com você. Ó, dá uma olhadinha só. Caraca. Gostou? Tem bastante produto ainda, eu vou colocar mais volume. Só fiz o contorno. Nossa, é linda. Você vê ela só. Uhul. Outra logo. Nossa, e é uma bocona. E é uma de Olay, né? Olá. Olá. Caraca. Tá bom desse jeito? Tá ótimo. Vou passar só mais um pouquinho lá, tá? Em cima tá bom, né? Acho que só mais um pouquinho. É uma bocona, hein? É uma bocona, né? É uma bocona. Não sabe. Não sabe. É verdade? Tudo bem? Uhum. Gente, tô anestesiada. Ó, tá muito inchado. O resultado não vai ser esse. Acho que só amanhã vai sair o resultado. Olá, Lena. Tava que ir assim, como uma sapa. Aí eu olhei e falei, ó. Cara, muito engraçado ficar anestesiada, sério. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa o like. Comenta muito. E é isso. Até o próximo capítulo aí da minha vida. Beijo.